Deus eu tenho tantas bênçãos Seus bênçãos eu ia encontrar Quanto mais vejo os detalhes Se a bondade possa encontrar Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passa em minha vida e chega Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Pare enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu ia encontrar Seus bênçãos eu ia encontrar Dois, três, bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim O que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passa em minha vida e chega Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Paire enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Seus bênçãos eu ia encontrar E eu mesmo Salto o beat Seus bênçãos eu ia contar 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 A CIDADE NO BRASIL